Olá, hoje nós estamos aqui para dar continuidade a uma série de vídeos que nós começamos a fazer passamos um primeiro com dicas para mecânica independência das mãos e hoje nós vamos continuar com mais alguns exercícios dentro desta área, não é a única área que você precisa atuar, você precisa atacar outras áreas, o seu conhecimento de harmonia, o seu conhecimento de repertório, a mecânica é uma delas, muito importante, porque você precisa estar com os dedos em dia, obedecendo o que a sua mente está pensando, está mandando, o que você está lendo, não é? E hoje eu vou passar mais alguns exercícios, e os meus alunos estão sempre caminhando com esse mix de ações em conjunto, nunca é um período só de mecânica, outro só de harmonia, não, a gente vai sempre seguindo nesse arrastão de informações, ok? A minha primeira sugestão de hoje que eu queria deixar para você aqui é você tocar com a mão direita a escala de atônica em modo maior e com a mão esquerda você faz os acordes que são tônicos dessa escala nas suas inversões. Vou dar um exemplo aqui. A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, a primeira sugestão é vocês tocarem a escala maior com a mão direita e com a mão esquerda você fazer o acorde. Então você faz os acordes e vai mudando as inversões. Cada vez que você mudar a inversão, você começa com a mão direita naquela nota que é o baixo dessa inversão que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui. Lá maior, escala de Lá maior, acorde de Lá maior na mão esquerda. Mudei a inversão. Mudei a inversão. Não se esqueça que quando você mudar a inversão, a escala continua mesmo, os mesmos acidentes que aquela porventura vem a ter. Escala de Lá maior, por exemplo, não tem nenhum acidente. Então, um dos segredos ou uma das coisas que você precisa alcançar, foco nisso é fazer com o mesmo tempo entre as notas, simetria disso, use o metrônomo, e a mesma intensidade. Evite ficar batendo notas mais fortes e notas mais fracas. E para onde vai a dinâmica? Calma. A dinâmica vai quando você conseguir exigir de cada dedo a força exata. Mas para isso, você primeiro precisa conseguir exigir dos dedos a mesma força, para depois você administrar forças dinâmicas diferentes. Ok? Vai experimentando em todos os tons. Por exemplo, Ré B1 maior. Mudou a inversão. Mudou a inversão. E vai embora, sempre fazendo, mudando as inversões aqui, aqui, fazendo a mesma escala, evidentemente. Mi maior. Mudou a inversão. Mudou a inversão. Vai embora. Ok? Vai fazendo devagar. E à medida que você for ganhando habilidade, agilidade de fazer tudo certinho, aí você aumenta. Não adianta sair correndo e fazer tudo torto. Ok? Fizemos o primeiro. Vamos agora para o segundo. Qual a segunda dica? Na segunda dica, nós vamos fazer a mesma coisa. Solar uma escala maior. Porém, nós vamos usar, na mão esquerda, os três acordes que compõem o tripé harmônico. Que são o primeiro grau, o quarto e o quinto. Há um universo de informações importantíssimas sobre esses três acordes. E acordes que derivam deles. Que são opções de harmonização. Que você usa no seu dia a dia. Alguns você sabe por que. Talvez outros você precisa saber. Mas, enfim. É muito importante conhecer. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, já conhecem lá na frente. Os acordes com os seus relativos e acordes correspondentes. Mas, na verdade, é que é como se você estivesse olhando uma construção já de cima dela. Você não está olhando debaixo do alicerce. Com isso, você não sabe como providenciar alguma mudança. Alguma opção diferente. Fica sempre escravizado naquela que você está decorado ou que está escrito. Ok? Uma possibilidade é trabalhar nisso. Mas, no momento agora, a ideia é você ir fazendo a independência aqui das mãos. Aí, eu vou tocar aqui. Primeiro grau. Lá maior. Quando chegar no Ré aqui, eu passo para o Ré maior também aqui. Quando chegar no Fácil aqui, eu passo para o Mi maior. 1, 4 e 5. Ok? De novo. Vai tocando com qualidade. Vai sentindo que está melhorando. Vai aumentando a velocidade. Ok? A medida que isso for fluindo com qualidade. Não adianta querer fazer rápido sem qualidade. Não resolve. Tá? Vai mudando de tom. E vai embora. Prosseguindo. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro exercício, nós vamos fazer com esses três graus variando. Só que, ao invés de fazê-los em bloco dentro da escala, nós vamos mudar de grau por grau. Eu vou mudar. Eu vou usar um. Exemplo. Lá maior de novo. Primeiro grau. Na mão esquerda. Quinto grau. Na mão direita. 1, 4 e 5. Mas não quer dizer que isso tem que ser 1, 4 e 5. Pode ser 1, 5 e 4, né? O que importa é que cada nota que você fizer aqui, você vai mudando de acorde. Ok? De novo? Vou mudar só do lado de cá os graus que eu estou fazendo. Entre 1, 4 e 5. Só para você se situar. 1, que é o Lá. 5, que é o Mi maior, né? Voltei para o primeiro grau. Quarto grau, que é o Ré. Quinto grau, que é o Mi maior. Quarto grau, que é o Ré. Quinto grau, que é o Mi. E o primeiro grau, que é o Lá maior. Ok? De novo. Vai fazendo assim outros tons. O Dó maior, por exemplo. E vai embora. Ok? Nos 12 tons. E vai aumentando a velocidade à medida que você sentir qualidade. Tem dúvida? Grava. Grava um vídeo, um áudio. Vai sentindo. O som está legal. Vai aumentando a velocidade. Qualidade sempre. Antes do virtuosismo, a qualidade. Mais um. Um quarto. Esse é mais enjoadinho, tá? O que nós vamos fazer nesse exercício? Você vai tocar os 5 primeiros graus da escala maior. Lembrando que... Você tem que saber fazer escala maior. Se você não sabe, só lembrando que... São 5 notas que estão distantes uma das outras na seguinte sequência. Um tom do primeiro para o segundo. Mais um tom do segundo terceiro. Meio tom do terceiro para o quarto. E um tom do quarto para o quinto. Ok? É isso. Você vai fazê-lo indo e voltando. Até o segundo grau. Você vai. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto, quarto, terceiro. Segundo. Quando chegar no primeiro de novo, você já está fazendo um outro modo. Aí faz o modo menor, que em relação ao maior, só muda meio tom. No terceiro grau, você cai meio tom, né? É tudo igual. Só o terceiro dedo que volta meio tom para trás. Quando chegar no dó de novo, quer dizer, a tônica dessa nota, você vai mudar o modo de novo. Vai fazer um acorde diminuto. Uma escala diminuta. Essa escala difere dessa última agora, que além da terça que você já caiu, você vai cair também a segunda e a quinta. Ok? Fácil. Quando você chegar aqui, você está na segunda dessa escala, né? No segundo grau dessa escala. Você faz... Você vai... Quando chegar aqui, você troca de dedo, né? E começa um tom novo. Era dó. Agora subiu o beitom. Vai para réveal maior. Faz maior. Faz menor. Só mudou o terceiro dedo, né? E agora, um diminuto. O diminuto, lembrando que é igual esse anterior, né? Você caiu meio tom no terceiro dedo. Agora você cai também no segundo e no quinto. Ok? Que vai ficar no mesmo lugar. É só o primeiro e o quarto. Que ficam igual ao maior. Tudo bem? Faça isso agora nas duas mãos. Só que no sentido invertido. A mão direita faz da tônica para a quinta. E a mão esquerda faz da quinta para a tônica. Então, aqui, ó. Maior. Menor na volta. E agora o diminuto. Aí já bula de tom. Vai lá para o... Para o lá bemol. Que é o... Perdão. É para o lá bemol. Que é o quinto grau do ré bemol, né? Que aqui tá... Então... Então vamos mostrar aqui como fica... Agora com as duas mãos. Vamos lá. Primeiro em dó maior. Cinco graus. Observe como a câmera tá aqui em cima aqui. Você vai ver como vai mudar o... Os dedos vão se comportando. Não tenha pressa. O negócio é fazê-los de uma maneira articulada. Sem bolar. E sem dar estacato. Que você não quer fazer estacato agora. É legato e sem embolar, né? Qual foi a sequência? Maior. Menor. Só mudou o dedo. Agora vai mudar... Além desse dedo que mudou. Mais os outros dois. O segundo e o quarto. É que você vai mudar de tom agora. Ok? Vai pra ré bemol maior. Menor. Diminuto. Ré. Maior, né? Agora menor. E assim por diante. Não é gostoso. Quer dizer, eu até gosto. Eu até acostumei. Mas é enjoado. No começo é igual fazer academia. É igual fazer ginástica. No começo você dói um pouquinho. Fica meio enjoado. Mas depois você vai pegando o gosto. Tá bem? Esse exercício não é uma criação minha. Esse é um exercício retirado de um desses livros de técnica de piano. No caso aqui foi do livro do Berger. Né? Mas existe... Dezenas, centenas de exercícios desses. E outros livros. Como o do Cizeron. Como o do Anon. Né? Muito comuns. E são excepcionais. E vai te ajudar muito. Esse foi só uma dica. Nós vamos vir com mais vídeos. Dá um clique aí. Dá um like pra gente poder continuar mandando pra você. E você receber essas dicas. E qualquer dúvida. E se quiser prosseguir nessa caminhada. Me chama. Que nós temos dado curso aqui. Tanto de harmonia. Quanto de piano popular. Ok? Um abraço. Até a próxima.